E aí Amigos, muito bem, olá olá para vocês que estão acessando www.altv.com.br Prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora a edição 336 ou 337? Já foi um debate, tá? 36 336? 336 336 da FATV, Proédio Futebol Alternativo da TV Que hoje é para você aí o lado dele do futebol brasileiro Série C, Série D Copas Estaduais, meu microfone está abafado Aliás, hoje já vou abrir o programa Hoje, pela primeira vez em 5 anos de FATV, temos um diretor, que beleza Que maravilha, hein, cara? Hoje, se o programa não funcionar é culpa nossa, cara Que beleza, acho que agora vai, vamos ver Então, Série C, Série D, Copas Estaduais, divisões de acesso Tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala Tem a coragem, a capacidade, a cara de pau, a ousadia de falar Nós falamos aqui, a partir de agora, na Teoria da Altv A partir de agora, na Teoria do Seu Computador Vocês já viram eles aí na câmera? Meus acéclos Que bonita, hein? Que beleza Vamos começar pelo... Eu sempre apresento o Milton antes O clubista Fernando Martínez Boa noite Clubista sempre, né? Boa noite E além da viva do futebol alternativo, Milton Haddad, cara Boa noite Boa noite, boa noite a todos Momentos bolacha hoje, hein? Orel Orel Que deu um patrocínio a esse programa Temos um momento de bolacha Agora genial, tava acessando aqui Hoje não tem o computador, né? Exatamente Temos o computador A gente pode falar... As notícias estão boas aqui Pai mata o filho atropelado em casa e vai preso Bebê que caiu no quinto ano até em moto cerebral E casal morador é preso Zelador e esquartejado Cara Hoje quando eu cheguei na Altv Que maravilha, cara Hoje quando eu cheguei na Altv A TV daqui tem a cozinha A cozinha aqui tem a TV, né? A mochete do Datena era o seguinte Matou o de sunga Nossa Matou o de sunga, cara Matou onde? Na praia, cara? O cara vestiu uma sunga e foi matar Cara, tá bonito Você viu que o noticiário hoje tá tranquilo É light Tá bem tranquilo Tem que a Colômbia cortou o Falcão Garcia Colômbia cortou o Falcão Garcia E amanhã a FIFA vai ter 180 mil ingressos à venda pra Copa A chance dos senhores está amanhã, hein? Hoje já vão chegar em casa acender uma velhinha Eu e Milton não temos ingresso para a Copa ainda Milton vai passar a noite em vigília na igreja ali da afirmação Vai ali na querupita? Vou lá Quem sabe, né? Vamos ser para Uruguai e na terra, né? Verdade Jogando, hein? Belo jogo Vitor estará nesse jogo Vitor... Vitor Dias? Ah não, Vitor Minhoto Vitor Minhoto Jogos perdidos Vai estar na presente? Grande O dono da ficha corrida de Campo É, é... O Vitor é corintiano? O Vitor? Opa! Corintiano Vai entrar lá Vai entrar no estádio Ovinegro Falou, falou E vai ver o estádio do Corinthians O famoso... A famosa HP Que beleza Aí você tem o conteúdo Que você está assistindo Vai me bater De eu chamar o estádio do Corinthians assim Mas é feio Ah sim, é horrível É muito feio Bom, como vocês estão... Já podem reparar Eu estou usando o laptop Então, apenas pelo Facebook da FATV hoje Certo? A interação FATV Futebol Alternativo Você pode mandar seu comentário Já tem o tópico oficial lá Porque o celular infelizmente não acessa o chat da UTV E não acessa o Twitter Então, FATV Futebol Alternativo Tem o tópico oficial lá Você pode mandar seu comentário Sua notícia, né? Já agradecendo o Senna Que mandou aí a tabela da Copa Euro-América Vamos falar daqui a pouco Euro-Americana Euro-Americana Exatamente Aqui já temos o Rafael Lima Um abraço para ele O Roberto Rocha Um abraço para ele O Kuti está por aqui Também um abraço para ele O Kuti, eu antes estive com ele Rodada dupla Ah, te acompanhou? Me acompanhou Pelo ABC É, vi de aturas pelo ABC Ó Que beleza São Bernardo e São Vicente E a tarde Sub-20 São Caetano e São Marcos E acho que sábado ele esteve no Mauáense e Diadema Sábado ele esteve com o Luiz Com o Luiz Grande Luiz Fôlego No Osho Mauáense e Diadema Eu que falei que ia ser o jogo da rodada Semana passada, né? Calaram minha boca Que beleza Ricardo Espina também por aqui Um abraço para o Espina Rafael Lima Comentando que com esses clipes A OTV parece a MTV Por que der a MTV Passasse Casa das Máquinas? Você acha que a MTV Vai passar Casa das Máquinas? O que é isso? Roda outro clipe de Casa das Máquinas Milton pirando Com Casa das Máquinas Antes Qual é a música? Aquela é Vou Morar no Ar Vou Morar no Ar Milton pirando Com Casa das Máquinas Ao vivo dos estúdios da TV Tupi Foi proibido na época Foi proibido na época E só foi liberado Ao final dos anos 80 Aquele videozinho Muito legal Os militares não gostaram Muito daquilo O localista Você falou do nome de aula Com certeza Paraíba masculina O Renato Rocha Está por aqui também Um abraço para ele Que grande o Renato Ele que deve uma presença Nesse problema Renato Rocha O homem que desvirtua os amigos Eu estou sabendo aí Que tem uma história Barra pesada Em off Em off Ele desvirtua amigos com namorados Não seja pulado O que eu estou pensando Rafael Lima Um abraço pro Rafael Lima Falando que também esteve no jogo Qual jogo Rafael? O Mauáense Provavelmente o Mauáense Que é ele de lá Um abraço para ele também Quem mais temos aqui? O Mário está por aqui Lá de Atibaia Um abraço para ele O Fulho que eu já falei O Danilo está por aqui Um abraço para ele Giovani Romão Está por aqui Um abraço para ele Gustavo Azevedo Também por aqui Um abraço para ele Acho que lá da Paraíba Torcedor do Botafogo Se não me engano Icaro Simões Também um abraço para ele Está por aqui Danilo Oliveira Já comentei Marcelo Costa Também por aqui Um abraço para ele Pedindo para a gente comentar Sobre a seleção do Panamá Que enfrenta o Brasil amanhã É alternativa Sensacional Se fosse mais pertinho A gente ia O Marinho está por aqui Quem vai cantar o hino É o David Lirotti O David Lirotti Que é o hino do Panamá O hino do Panamá Gustavo Azevedo Já comentei Leonardo Dias Também por aqui Um abraço para ele Bom, são esses que estão por aqui João Paulo Rens Também por aqui Um abraço para ele São os que estão participando aqui Do programa ao vivo Mande seu comentário As suas notícias aí Aqui pelo Facebook da FATV O Hermínio acabou de entrar Um abraço para o Hermínio também Todos aqui participando Certo? O Panamá não jogou Em Curitiba Em Curitiba 5x0 Vai jogar em Goiânia amanhã Muito legal E sexta Brasil e Sérvia Que eu estarei lá O Morumbi Morumbi Eu, Newton Suzano Estevam Vai um pessoalzinho Lá mataremos a Sérvia Incluiremos a Sérvia Na lista Na sexta Já vamos abrir De segundo ano Então já vou abrir Falando do comentário Do pute aqui O jogo do Mauroense Foi o melhor jogo Do Mauroense No ano Diz ele Imagina o pior Não, falou muito bem Ele jogou muito bem Se o Fôlego está assistindo Pode comentar aqui O que ele achou Ele falou comigo ontem Foi a mesma coisa Que jogou bem E foi 0x0 Mas também é o melhor Adversário do grupo O Diadema É o mais forte do grupo Junto com o Mauroense O melhor adversário do grupo É o Diadema Sim, sim É um jogo parelho Não foi um mau resultado É chato que é 0x0 Mas 0x0 Sempre ruim 0x0 Mas é um resultado normal Bom, vamos então passar hoje Devido a correria do dia a dia Bonito aí, cara A rotina diária Antes de abrir os trabalhos Com a segunda divisão Diga, por favor Falando sobre o que aconteceu ontem No Sub-20 Ótimo Primeiro para quem não sabe Começou o Sub-20 Aqui em São Paulo Não, não Já está rolando Já está rolando Está na quarta rodada Quarta ou quinta rodada Estou louco Para mim é a primeira rodada Acho que quinta rodada Se eu não me engano Está rolando o Sub-20 Da primeira divisão Que o Sub-20 Tercebendão E o Milton esteve Entre São Caetano E São Caetano São Caetano 3 E São André 1 E quebrou o pau Então com 20 minutos 15, 20 minutos de jogo Com a bola rolando Tinha uma galerinha Da torcida do São Caetano Estou leque Aí pelo menos Em portão de entrada Chega uma galera De São André Os caras chegaram Eles não tinham Identificação de nada Não pertenceu A torcida organizada Por isso que a polícia Também Por não ter identificação A polícia deixou Estava por causa disso Mas É, deixa ele completar Mas eu acho que a polícia errou É, não Mas pode terminar Depois a gente Porque se Desculpe Se tivesse identificado Como torcedor de Santo André Nunca a polícia ia deixar Mas antes Antes de começar o jogo Você vai ter um São Caetano E Santo André Sabendo que é um clássico Que dá problema Independente de ser base Cara, o policiamento Tinha já que Ficar próximo Tinha que ter mais policiais Tinha três policiais Tinha três policiais No topo da arquibancada Mas na outra ponta Pro estádio inteiro Pro estádio inteiro Nossa Isso aparece Três mil pessoas É pauleira É pauleira Aí eu acho Aí os caras chegaram Aí chega um cidadão Com uma blusa vermelha Ele sai da arquibancada E aí ele fala assim Para os caras assim Vocês perderam Somos nós Nossa Aí começou a brincadeira Aí começou a brincadeira Foi paulada Chute O cidadão pegou um Um gordinho Que estava lá Ele pegou ele pela camisa Assim pela blusa Pelo moletão dele Saiu puxando o cara Ele rolou A arquibancada Estou alambrada Que o Milton Conseguia escutar Eu escutava As batidas Das costas dele No chão Cada degrado Que ele caísse Ele estava batendo E para quem não sabe O alambrado O arquibancada Do alambrado É de ferro Né cara Deve doer São altas São altas Deve doer É que nem A gente vai ficar ralado Está alambrado Quando ele rolou Na alambrada Ele caiu lá embaixo O cara ainda Assim Para ser gentil Ele não é Para ser gentil Ele não queria machucar O cara Certo Foi com toda Assim a gentileza Deu uns pontapés Nele E o pau comendo Comendo solto Soco Pontapé Para tudo que é lado Aí o pessoal Do São Caetano Correu Essa galera Do Santo André Saiu atrás Acabou Aí o pessoal Que estava assistindo O jogo Começou a chamar Os três lados Que estavam do outro lado Mas eles também Nem se mexeram Depois uns 10 minutos Que apareceu um Aí apareceu um guarda Lá E ficou lá um pouco Para deter Vinte Não Não deter Ninguém Porque eles fugiram A briga terminou Porque os caras Do São Caetano Foram embora Se não Estavam brigando Porque apanharam muito Fugiram do estádio Fugiram do estádio E esse pessoal Para o Santo André Eles não foram Para fazer jogo Eles foram Para bater Porque eles foram Em cima deles Eles queriam Aquele pessoal Isso não é torcida Isso não é torcida São marginais Isso foi marcado Cara Foi marcado Com certeza Obrigado Agora a gente Estava comentando Semana passada Isso fora do ar Que muitos dos problemas Que acontecem Dentro de estádio E a gente vai em estádio Para caramba A gente manja um pouco Uma porrada De problema que tem É por causa Da própria polícia E não de eles baterem Não Mas os caras querem Eles tem um medo De acontecer E separa Tem muito problema Que eu já vi acontecer Por causa do IPM Vocês colocam Dois policiais De um lado De um do outro Pelo menos um De outra ponta Já ia inibir um pouquinho Você vê uma situação dessa A gente já viu treta Nesses últimos tempos E o policial nem entrar Nem entrar Os caras deixam O pau cantar lá E nem esquentam a cabeça Mas é uma salvageria assim Não Lamentável Lamentável Sub-20 Um domingo atado Com família Geralmente sub-20 É família Tinha muita criança Muita família Inclusive tinha um Torcedor do Santo André Ele estava Não sei se era o filho dele O neto dele Ele estava jogando Era um cadeirante Ele estava empurrando a cadeira Ele estava com a camisa Do Santo André Com a pessoa ajudando Ele sabe A colocar o menino certinho Quer dizer As pessoas civilizadas Não E pô Sempre que eu fui Tanto no Anacleto Quanto no Bruno José Daniel Nunca Nunca teve problema nenhum E pô Eu conheço todo mundo Lá em Santo André Mal E a própria Mari Não Não é torcedor Não é torcedor E não estou colocando A culpa neles Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas pô A gente conhece muita gente Lá de Santo André A gente sabe que o pessoal É do mais alto nível Super de boa Não tem dica Que esses dois Marcaram Porque saiu depois O Luiz me ligou Saiu na rede social Eu falei Mas como é que você sabe Da briga Ah porque eu estou vendo Na rede social Se bem que ano passado Nós somos em Santo André E Marcílio Lembra para sair né Não Mas ali é torcida Mas ontem foi treta Não foi treta Eles armaram O que você está falando É o que você está falando É o que você está falando E a gente sabe Com todo respeito ao ABC Mas jogo no ABC É uma vaga total São Bernardo nunca tem policial Quando tem os caras Revistam a sua alma E quando tem Revistam a sua alma De não deixar entrar Nem ingresso eles cobram Revistam a alma Nem ingresso eles cobram Mauá é outra coisa Tem um batalhão Do lado do estádio E ele entra com garrafa de vodka Complicado né A gente sabe que o ABC É um Complicado É que eu vi Agora puxando pela memória Eu vi treta em Santo André Marcílio Dias Ano passado eu fui ver Barueri e Santo André Em Barueri Fechou o pau Da torcida dos dois também Começando a puxar pela memória Eu vi umas confusões aí Da torcida de Santo André Eu confesso que eu nunca vi Se isso é coincidência Se são os mesmos caras Não Vocês vão em muito mais jogo que eu Mas esses problemas Mais ou menos Infelizmente é normal Só que esse episódio André é diferente Os caras não foram Para esse jogo Não são torcedores Eles foram para pegar os caras De São Caetano Uma pena né Ficar nesse esquema assim Então o que eu estava comentando Quando a polícia desvelhece o jogo Porque a gente sabe que Por exemplo Policial que Que vai em jogo assim O policial fica de fome Geralmente não quer estar lá O que ele está com a família Mas é obrigado a ele Já está cabreiro ali Já está o saco cheio É Está lá porque é obrigado Ele não vai se mexer Para correr risco De levar uma porrada Rolar uma escada É verdade Deixa os caras se matar O que é errado Mas É um perigo Mas a atitude deles A ele Não Ridículo Ridículo Eu já estava com medo Do Guarani e Ponte Que teve em Osasco É que eu não consegui Eu estava com medo Desse jogo Para mim ia ter tretas Certo Quem conhece Osasco Tem uma entrada só Imagina as duas Que torcidas se encontram É verdade Isso é um negócio tão legal Nós estamos aqui Todos nós aqui Nos conhecemos tudo Por estádio Por estádio E quantas pessoas a gente conhece Até de fora de São Paulo Nossa Muita gente A gente curte A gente se diverte Os caras vão se matar Não dá para entender O negócio dele E por outro lado A gente semana passada Foi no Canindé Eu vi Não, não É só para mencionar O negócio de torcida Foi a primeira vitória De um time no Maranhão Em nacional Na cidade de São Paulo Muda de assunto Muda de assunto Não, mas você imagina Nos tempos altos Já tem gente perguntando aqui O pessoal não perdoa Cara, você imaginar Um português a um São Bento de Sorocaba a um No Canindé Há um tempo atrás Já fechava o pau Nossa Um empate com a ferroviária Desastroso Uma vitória suada Com o Ituano Hoje Meu, terça tomou quatro Do Sampaio Correira Para ter tomado oito Fala aí, Milton O clima no final do jogo Não aconteceu nada Nada Ninguém para dar uns gritos Lá fazer uma pressãozinha E não xingaram a diretoria Não xingaram a diretoria Nada Nada Não aconteceu Parecia que tinha ganho De 17 a 0 Só ainda A gente falou Nossa, cara Quando sair daqui Ali embaixo Não vai dar para passar Tranquilo Aconteceu nada, né Você vê que doideira, cara 782 balas Depois eu dou a minha opinião Amanhã Não é nem momento remédio, né É momento, sei lá Ingestão na veia É Amanhã estaremos lá de novo Momento supositório Amanhã você não vai novamente Português e América Mineiro O Português e América Mineiro Toma de 6 amanhã É o líder da série O normal É tomar um 3 a 0 O América Mineiro Tendeu as derrotas consecutivas E perdeu no sábado Por conta do goleirão Que conseguiu Tomar dois frangos Com a bola passando Embaixo da perna Que ele vai encaixar No mesmo jogo Acho que deve ser um Náutico É Não, mas foi para constar Esse lance de torcida Como está Na portuguesa Nem a torcida mais estressa Não E eu já vi Briga clássica Uma vez no meio Do Tuchal Era criança Meu, acho que era Uns oito caras da Leões Eles destroçaram Uns 30 maluquinhos da Gaviões No viaduto do Chá Estava eu e meu pai Isso nos tempos áureos De anos 80 Nos anos 70 Eu já vi torcedor da Leões Era mais temida Eu já vi torcedor da Leões A Leões Car o ponto de ônibus Para bater no cara Eu já vi Tem foto Tem um jogo de Copa São Paulo Eu tenho foto disso daí Acho que é 79, 80 Um Português e Santos No Carindé Copa São Paulo Copa São Paulo Que os caras Eles arrancavam os tijolos A torcida da Portuguesa Os caras começaram a quebrar Dar a porrada no tijolo Arrancando Teco de concreto Para jogar A torcida do Santos Hoje Não acontece mais Agora só três por quatro Eu sou pequeno Eu não vi no Carindé A Leões A Leões Os caras Destroçavam Você vê que Hoje não tem mais O maior brilho que eu já vi Na minha vida Em estádio É um Português e Santos No estacionamento Do Shopping D Putz essa Você conta Tinha 200 Da torcida jovem Uns 15 da Leões Tomaram pau O jovem voltou Para o metrô A Leões Não tinha ninguém Que batia a Leões Ninguém O bracinho dos caras Era assim Leões era animal E hoje Você vê os caras Nem vai Querem mudar de nome Nossa Que alegria Que felicidade Depois eu comento Porque já tem pergunta Eu não queria falar disso Essa de mudar de nome É Irritar no programa Vamos falar de coisa boa Vamos falar de Tecpix Exatamente O nosso patrocinador Um abraço Vamos falar de segundona Falta uma rodada Para acabar Primeira fase Uma rodada quase definida Praticamente tudo São alguns comentários aqui O Colute falando Que já teve problemas Com o pessoal de São Caetano O que mais temos aqui O Colute comentou o seguinte Sábado tinha dois policiais Em Mauá E não tinha muita coisa Desse nível Como garrafa e tal Apesar que pela grada Estavam vendendo Latinha de cerveja De fora pra dentro Tinha uma galera Fazendo um baquim Mas estava de boa É não Vender cerveja de fora A gente já mostrou Na final da segundona Do Pará uma vez Que o Renato foi E as fotos do Renato Vendia pelo Alambra Vendia por baixo do portão Por baixo do portão Muito bom Um matão que a gente foi Estavam vendendo Lembra? Que o policial Inclusive comprou Uma breja e tomou Com certeza Vamos falar de segundona Falta uma rodada Pra terminar Tivemos aí A penúltima rodada Nesse final de semana Certo? Alguns resultados Surpreendentes Eu diria Alguns Principalmente Grupo 5 Cara Resultados anormais Completamente Bom Infelizmente Como eu estava falando Devido a correria Do dia a dia Não temos as telas Mas estou aqui Com a minha falta Super moderna E a gente passa aí Os resultados Grupo 1 Tivemos Voz sem zero Grêmio Prudente 2 Certo? Grêmio Prudente Classificadíssimo O presidente Prudente Perdeu de 3 a 1 Pro Oswaldo Cruz Quase fui nesse jogo Do lado Convidado pelo Tiago Faiani Sério? É Olha só Só que era batir Volta Eu estou achando Que é brincadeira É não Quase fui mesmo Cara Não fui Porque eu tive compromisso A chance de matar O presidente Prudente Mais um ano Sem ver o presidente Prudente Lanterna né Já era E o Assisense Sexta-feira Venceu o Bandeirante De Burugu Por 3 a 2 Certo? No grupo 1 O líder é o Grêmio Prudente Com 21 pontos Já é o primeiro Já classificadíssimo E já está no grupo Do Mauáense Isso Já é definido Já O único grupo Da segunda fase Que já tem dois definidos É o grupo 8 Que já tem Mauáense E Grêmio Prudente Ou seja Já o Grêmio Prudente Vem para Mauá Quero ver se o Luiz Vai para Prudente Ele falou que vai Só se cai na quarta-feira Eu não duvido Não Se for no final de semana Já está certo Mas ao que tudo indica Porque geralmente Quando tem os Confrontos de líder De grupo Na segunda fase É o jogo da quarta É o jogo da segunda rodada Pelo menos Se a federação Não mudar o padrão Quero ver ele de quarta-feira Lá Pediu O Banco dos Artistas Dá uma folga para ele Ele é o Banco dos Artistas É o Banco dos Artistas O Grêmio Prudente Está o líder Com 21 pontos Vossen Oswaldo Cruz E o Bandeirante Tem 13 pontos Ou seja Está bem equilibrado E o Assisense Com 10 Tem chance E o Assisense Com 10 Tem chance O Presidente Prudente Com 6 Já está fora É o Lantaninha Com 6 pontos Então Para a última rodada Vossen Oswaldo Cruz E o Bandeirante Você pegou a última rodada? Com 13 pontos Não Eu também não pegou Se puder Se puder Eu agradeço A gente pode até fazer A probabilidade matemática Bonito A gente faz um prognóstico Vossen Oswaldo Cruz E o Bandeirantes Com 13 E o Assisense Com 10 São os que tem chance De classificação O Assisense Óbvio Precisa ir De uma combinação Matemática Para se classificar Sim Mas tem chance Até do Assisense Entrar Ainda está Com 13 pontos Com uma vitória simples O Assisense Pode conseguir Ainda tem bastante chance Hoje o Bandeirante Estaria classificado Como um dos melhores Quartos colocados Isso Legal O Bandeirante Hoje estaria No grupo do Nacional O Nacional E Bandeirante Estava bom Esse é o jogo Que eu vou lá Para xingar o Bandeirante Loucamente Ah é Você não curte muito Deixa para lá Vou dar o grupo 2 Enquanto o Fernando Procura a rodada O grupo 2 O Olimpia Empatou E o Barretos O jogo da Rede Vida No domingo de manhã Que eu assisti Eu queria comentar Uma coisa A gente Sempre tem a dúvida Dos grupos longe Da capital Se os times São tão melhores Quanto os daqui E pelo que eu vi Do Olimpia E pelo que eu vi Do Nacional O Senado Destrói o Olimpia Sério? O Olimpia é horroroso Horroroso Está disparado Com 17 pontos Líder Doideira Não sei se jogou mal Se o Barretos foi bem Porque o Barretos é o vice-líder Doideira Você quer falar O jogo da primeira Do grupo 1? Vamos passar os jogos Do grupo 1 De novo? É o meu pescoço É que o gordo É uma desgraça Vamos pôr no meio Começa a roçar na barba A gente já fica Meio cabreiro A gente já fica Meio cabreiro A gente até se apinta O clima É o microfone Só queria deixar bem claro Que eu sou o homem Do bigode cheiroso Isso é um problema É sempre um problema É grave Quando a gente fala Você perdeu a mão Eu perdi Espero que a coordenação Não esteja lendo Não esteja a coordenação Grupo 1 O grupo 1 vai ter Grêmio Prudente e Bandeirante O Bandeirante A bateria vai acabar Então O Bandeirante ele tem chance Só que ele pega o Grêmio Prudente Em Prudente É difícil Teremos um Assisense Presidente Prudente O Assisense jogando em casa É a chance De chegar aos 13 pontos E Oswaldo Cruz e Vossen Um mata o outro Nesse jogo Mas que o jogo de compadre E os dois estão classificados Não necessariamente Porque o Grêmio Prudente Deve ganhar O Bandeirante Certo? Os dois com 14 pontos E o Assisense Sangeira em 13 É, só que aí Os dois com 14 Eles não estão garantidos Não Quer ver ficar um quarto Colocado com 14 Segundo e terceiro Não, mas aí o Assisense Ah, é O Assisense chega a 13 Não O Assisense chega a 13 Se classificam Ah, é, tá certo Desculpa Se classificam Os melhores pontos Colocando, não sei? Verdade Falei besteira O Assisense O Assisense chega a 14 É, é verdade Dá pra rolar É que vai depender Dos outros jogos, né? Vai depender Que o Bandeirante ganha Do Prudente É, é Mesmo assim, hein? Se o Bandeirante ganha Chega a 16 Os dois com 14 E tá classificado Já classifica Porque aí os dois Não chegam a 16 Vai ser pauleira Não, o que eu tô falando É o Bandeirante ganhando Do Prudente Chega a 16 Isso Se você e os Alta Cruz Empatam O Assisense não passa Os vossos se classificam Com 14 É verdade E os Alta Cruz Com 14 É garantido Pode ser Pode ser Grande chance Porque o melhor quarto Hoje tem 14 É, eu fiz uma listinha lá Mas Até o máximo Que os quartos colocados Por empate Eu fiz uma listinha Até Em cada grupo Até Qual é a porcentagem De pontos O aproveitamento Dos quartos colocados Que pode acontecer No domingo Então não é 100% garantido Vai depender Mas é grande chance Grande chance Quer passar o grupo 2? O grupo 2 é mais pauleira Porque pode rolar um Tem um Barretos e Fernandópolis Inter de Bebedor e Olímpia O Inter de Bebedor vai ter que ganhar Do Olimpia Que é o melhor time do grupo E torcer pro Barretos Ganhar do Fernandópolis Porque o Olimpia Hoje tem 17 pontos É o líder O Barretos tem 12 O FFC tem 9 Fernandópolis O Inter de Bebedor tem 7 E o Canabia Fora com 12 E nem joga E nem joga Na última golgada Então o Inter tem que ganhar Do Olimpia Que é líder E torcer pro Barretos Vencendo o Fernandópolis Isso mesmo Certo? E aí provavelmente Não vai entrar Quarto colocado Não vai entrar Quarto colocado O empate Entre o Barretos e o Fernandópolis Do Olimpia Que fechou Fez jornalista pagar ingresso Amigo Eles são Best Friends Forever Do pessoal de Cotir BFF O Claudino É irmão de coração Na galera de Bebedor Vamos ao grupo 3 Grupo 3 Tivemos Levesse 0 Piracino Levesse 2 E o Buariba Fez sendo 3 a 1 E 15 de Jaú Que decepção Eu acho que a decepção No campeonato É o 15 de Jaú Já adiantando E pelo que reclamou O Inter de Bebedor Também Também Pelo que reclamou O Inter de Bebedor Ano passado Foi a quinta colocada Ano passado Verdade Mateu na trave E reclamou pouco Para quem era Para estar jogando A3 Por eles Vai cair Na primeira fase Esse Bobiano Vai cair Eu acho que cai O grupo 3 Definido Eu acho que Guariba com 20 Piracino Esse está definido Porque esse é o Segundo grupo Que vamos classificar O quarto colocado Com certeza O Guariba tem 20 O Penapolense O Penapolense tem 15 O União Seu João de Araras Tem 15 E o Taquaretinga Tem 14 15 de Jaú Com 7 pontos E o Lemense Com 6 pontos Estão liberados A única briga É ver quem fica em segundo Em terceiro Ou em quarto Para ver Não Aí os quatro Vão classificar Só uma tragédia E não dá Para escolher grupo Também Não Mas vai classificar E na última rodada Tem Pirassununguense Guariba O líder Contra o vice-líder Pirassununga Que é a terra Foi a terra Da celeuma Da semana passada Grande Mundial de 51 Terra da Pirassununga Um abraço Para o Jamil Amigo nosso Que beleza Teremos União São João E Lemense Que é um jogo Que não vai ler nada E 15 de Jaú E Taquaretinga Um jogo importante Para o Taquaretinga Um empatezinho Aí já Garante Indefinitivo O Taquaretinga Na outra fase Apesar que aí Os quatro Para mim Já estão quase Já estão dentro Para mim já estão dentro Grupo 4 Tivemos uma zebra No grupo 4 Em Elo Esporte 1 Primavera 0 Primavera perdendo A invencibilidade Para o Elo Esporte O Elo Esporte Não foi eliminado Com essa vitória Exatamente E o grande jogo Da rodada Eu acho Paulínia 4 E o Seve Hortolândia 3 Certo O Primavera tem 16 pontos Perdeu a invencibilidade agora Paulínia com 14 O Sumaré com 9 O Elo Esporte De Capão Bonito Com 7 E o Seve Hortolândia Eliminado com 4 E aí que tá E essa última rodada Vai ser complicada Porque você vai ter Um Seve e Elo Esporte E o Seve eliminado E o Elo jogando lá Se ele ganhar Ele vai para 10 Em Capão Bonito Em Hortolândia Em Hortolândia Mas o Seve Não deve fazer Mas pode ir para 10 Pode ir para 10 E tem um Primavera E Sumaré Se o Primavera ganha E o Elo ganha O Sumaré cai fora O Elo ultrapassa O Sumaré E aí não vai sair Quarto colocado Não vai sair os 3 Paulínia e Primavera É garantido Certo? Vale lembrar que a gente Comentou semana passada Que o Sumaré Não se classifica E vai perigar E pode correr risco Que vai jogar em Dayatuba E deve perder E apesar que o Primavera Já é líder E o Paulínia Já é o segundo colocado Não Porque o Primavera Não, o Paulínia Não joga O Paulínia não joga Então o Primavera Já classificou em primeiro E o Paulínia em segundo O Primavera pode ir O Poeta com os reservas É Pode comparar Verdade O grupo 5 Que eu comentei Que foi a rodada Da Zebra Da Zebra O Atlético Moji Fez 3x1 No União Moji E a entrevista Do cara do Atlético No fim do jogo Falando que foi Que o campeonato Ele tem um dos melhores Elencos da Segundona Foi apenas por azar Que o time foi mal Foi a primeira vitória Primeira vitória Nesse grupo Cara No grupo No pior grupo Do campeonato Foi a primeira vitória Por favor Ele tem a cara de Pode falar isso Conseguiu E a gente O Nelsinho É o técnico Do Dan Moji Eu vi uma entrevista Dele hoje Na hora do almoço Xingando geral Imagina né Xingando geral O Nelsinho O grande Nelsinho Que por ele Dispensava todo mundo Nós assistimos Esse jogo No primeiro turno Foi uma passeia Daniel É E perdeu agora Foi uma Zebraça E o Atibaia Perdeu pro Jacarei Exatamente Jacarei 2 Atibaia 1 O Mário deve ter ido No jogo Se ele puder Daqui a pouco Eu vou ler os comentários Se ele puder falar Como foi o jogo O Atibaia lidera Com 15 O União Moji Tem 13 O Mantiqueira Tem 10 O Jacarei Tá vivo Com 8 E o Atlético Moji Com 5 Eliminado Mas é que tá Você vai ter Atibaia e Mantiqueira Na última rodada Atibaia e Mantiqueira Um empate Um empate Classifica o Mantiqueira E é União Moji Jacarei Em Moji Se empata E o Jacarei ganha O que eu acho difícil Ele se compra um número igual de pontos Mas se empatar Por exemplo Em Atibaia Se empata em Atibaia O Jacarei vai precisar fazer 10 a 0 No União Pra classificar Então Eu acho que Vai classificar O Mantiqueira A chance é O Atibaia vencer E o Jacarei ganhar Isso E aí eu também acho Que não entra Quarto colocado Não Ah não Acredito que não irá entrar Com 8 pontos Não vai entrar Grupo 6 Nacional com 23 pontos Empatou 0 a 0 Com o Guarujá Você foi O Guarujá Teve duas chances Boas no começo do jogo Depois só deu O Nacional Até 30 de segundo tempo Aí pra avaliar um pouquinho Perdeu o gol Perdeu um monte de gols Aí no final Tomou sufoco Quase que tomou 1 a 0 Ontem voltou o Carlão No gol do Nacional Tá E foi ele que salvou no final Ele fez Teve uma cobrança de falta Aquelas cobranças de falta Na entrada da área Que o cara dá uma bicuda A bola resvala na barreira E mata o goleiro Tirou o goleiro E ele conseguiu ainda se recuperar E fazer a defesa Milagre assim Milagre Isso já era 40 e tantos Do segundo tempo É Ele é um baita goleiro É Muito bom goleiro E o empate Foi 0 a 0 Tava aí o Cosme Ontem O Cosme É Eu e o Cosme Fomos no Tem Voltando Ontem Tava sensacional Conversas sérias Ontem Não teve nenhuma conversa O Cosme É uma das pessoas Mais sérias Que eu conheço na minha vida Sempre sorrindo Sempre com um sorriso no rosto Exatamente E o O rei do brechó O rei do brechó Agora ele teve que parar Senão a namorada dele Terminou por isso Isso é um momento TV fama Aqui na UFATV Terminou E agora ele prometeu a ela Como um grande apaixonado Que é o Cosme Apaixonado por mulheres Quilômetros O rei do Badu O rei do Badu O rei do POF E ele prometeu Que não irá mais em brechós Por causa do amor Muito bonito Eu fiquei emocionado Muito legal Ele participar desse momento E pra mencionar também O Nacional foi o nono jogo Do campeonato O nono jogo sem perder Contando todas as divisões Está existo Claro Ele bateu o recorde Foi o melhor começo De campeonato estadual Da história do Nacional Independente de divisão Mas ele nunca tinha ficado Os nove primeiros jogos De um campeonato Sem perder Tinha ficado oito Esse ano E em noventa e oito Quando jogava a três E esse ano chegou ao nono jogo Bateu o recorde histórico De quase cem anos E deve ir pra última rodada Invicta Imagina né Anteciparam o jogo pro sábado Estaremos lá no Nacional E olha cara É aquela coisa O nível está tão baixo Que o Nacional tem chance de acesso Tem chance de acesso Mas perde muito gol É irritante como o Nacional perde gol E é toda rodada a mesma coisa Eu tenho sempre que falar Que eu não sei falar o nome dele O Gisbrat está por aqui Ele falou que o Nacional Porque o Nacional não perdeu tanto gol Não é que perdeu centenas Que nem nos outros jogos Mas perdeu bastante gol Era pra ter ganho o jogo Mas um abraço pro Alexandre Ele estava lá ontem também Eu achei que era pra ter ganho o jogo Perdeu duas chances No comecinho do segundo tempo Assim cara a cara com o goleiro Mas jogou pro gasto O Guarujá que acho que ontem Foi despedida em Barueri Deve voltar pro Guarujá Na segunda fase Que é uma pena pra gente É lógico No Guarujá eu não vou Barueri é bem mais Podia falar uma missão No Guarujá e Bós É o Marcos Bruno O grande Marcos Bruno Estava conversando com ele ontem Ele falou que tem chance de rolar Mas A gente já Mas hoje a gente estava ouvindo Austrália e Paraná É Muito louco Portão fechado Portão fechado Portão fechado E o Ira e Trinidad domingo Também vai ser Vai ser no CT do Corinthians Portão fechado Um abraço pra todo mundo Todos os idiotas Que acham que não tem público Pra esse jogo Coisa cretina Isso me mentira Isso é muito de assunto Mas Então é isso E o Nacional chegou Ao décimo jogo invicto Exatamente Contando 10x0 do ano passado Tá 10 jogos invicto Aí na Última divisão E eu não vejo o Nacional De perder um jogo Desde 19 de maio de 2012 Cara Quando ele perdeu No Nacional De 2x1 Pro União Suzano Depois disso Eu já fui em 19 jogos Do Nacional E ele não perdeu Brincadeira né Continuindo É Tá bem Dar sorte ao 11 Ferroviário É Só não dá sorte pro meu time Cara Vim indo Primeira vez que foi Eu tomou de 4 Foi a primeira Primeira ida no campeonato Ó Então o Guarulhos a 0 Nacional a 0 O Guarulhos venceu O Nilce Suzano 1x0 Nilce Suzano Ei Que beleza Eu ia usar um termo aqui Mas ele tá Tá vacilando né Perdeu os 2 jogos Não tá fora Tá fora Não tá fora Ele pode fazer 13 E entrar no limite Mas eu acho que ele Perdeu 6 pontos pro Guarulhos Perdeu 6 pontos pro Guarulhos Tá bom O time que perde 6 pontos pro Guarulhos Não merece classificar Não merece classificar Tem que ficar de fora E o Ex Tomou de 3 a 0 Tá boa na Serra Grande Ex O Ex Veio mal de novo Campanhas pífias É o que eu sempre comento Eu não estou acostumado a ver o ZAC melhor que o Ex Não Isso pra mim é É Exato E na última rodada a gente tem Nesse grupo Nacional e Ecos No sábado Nacional e Ecos Sensacional Antecipar o jogo pro sábado Espero que o Nacional ganhe Temos o União Suzano e Guarujá E Taboão e Guarulhos Eu acho que o ZAC não passa não Eu também acho que não Nacional Taboão e Guarulhos É, já classificaram os 3 E aí Muito provavelmente É, Guarujá Você falou Nacional taboão e Guarulhos Ah, Nacional taboão e Guarujá E aí eu acho que não entra o quarto colocado também Hoje o União Suzano com 10 Com 10 Eu acho que ele não chega nem a 13 Então não vai entrar O Alexandre Se ele ganha 2 jogos pro Guarulhos Estava com 16 Com 16 Estava vice-líder O Alexandre comentou o seguinte O Nacional desistiu de atacar na segunda metade do segundo tempo Foi Em uma falta perto da bandeira de escanteio Não apareceu ninguém pra receber a bola no meio Foi, foi mesmo O Nacional depois dos 30 de segundo tempo Só deu Guarujá E pra fechar o grupo 7 rapidinho O São Bernardo fez 3x0 no São Vicente O Milton foi ontem Foi bom Deve ter sido um bom jogo Bom jogo O melhor jogo do São Bernardo que eu vi esse ano Muito bom jogo Mereceu a vitória O São Vicente é fraquinho mesmo É muito fraco É muito fraco E mesmo assim Em determinados momentos do jogo Colocou-se um pouco Teve chance de pelo menos uns 2, 3 gols Se o jogo ficasse uns 5x3 Seria normal Então foi um jogo bem aberto São Bernardo que terá domingo a despedida do Julio Nossa, é uma pena Eu não sei o que aconteceu Eu fiquei sabendo o que aconteceu O Fernando não pode falar porque são coisas Excusas Eu não vou falar Eu não imagino o que seja Mas lido de São Bernardo Eu imagino o que aconteceu Eu acho que o São Bernardo vai perder muito Eu acho que vai Pra mim tá eliminado por causa disso É, a gente já tinha conversado lá no São Bernardo de Adema São Bernardo de Mauáense Tinha conversado com ele e com o Didio Que é o investidor lá E aí aconteceu algumas coisas antes do jogo Aconteceu algumas coisas no jogo E na terça-feira, quarta-feira Eu acho que ele Não, foi quarta ou quinta Eu vi ele comentando no Facebook Aí eu fui falar com ele Aí eu conversei Fiquei umas duas horas numa madrugada Aí conversando com ele Ele me explicou o que aconteceu Eu não vou falar aqui Mas são os negócios meio complicados Que aconteceram lá E ele vai sair E o time vai perder muito, cara Eu não escondo que ninguém Tá fofando o trabalho dele, cara Eu também Não, não, não faz pra dizer Que sem ele O time já tá fora do campeonato E não joga ano que vem, hein Olha Escuta o que eu tô falando, cara Sem o Passarelli Esquece o São Bernardo Não, eu ainda acho que com o Didio, cara Porque o Didio que é o investidor lá Ele que coloca a grana a mais Eu ainda acho que pode jogar Mas eu não sei Eu acho que quem organizava o A coisa dentro de campo ali Era o Júlio, cara E sem ele, você vê Tá jogando sub-17 Sub-15 Depois de muitos anos Que ele tava fora E o Didio, né? Que era uma parceria dos dois Ele perdeu um jogo Perdeu aquele jogo do palestra Que foi o jogo que se classificou Você tava naquele jogo? Não, não tava Que o São Bernardo ganhou o primeiro jogo Como se fosse fora de casa De dois a um E ele tava jogando Ele poderia perder por um Isso em segunda divisão do sub-20 em 2011 Aí no jogo de volta São Bernardo e palestra Mando de São Bernardo Ele podia perder por um gol Que classificava O palestra abriu 3 a 0, né Milton? Uma máquina A gente, cara O palestra vai tirar o São Bernardo, meu São Bernardo fez o primeiro aos 40 41, 42 do segundo tempo E aos 48 fez o segundo gol Olha, foi um dos jogos mais sensacionais da minha vida Aquele lá Foi, foi genial Foi sensacional Foi sensacional Foi a única derrota de São Bernardo Acabou classificando E foi um título Com sobras Com sobras Afinal, ganhou de 3 a 0 de Jabaquara Muito desse resgate de São Bernardo Tem o dedo do Júlio na cara É um cara que eu torço bastante É verdade Júlio não merece Mas é um cara que vai ter mercado fácil E se derem E ele num lugar com condição de trabalho direitinho Com uma grana Porque no São Bernardo a gente sabe Que apesar do Didio lá Que ajuda bastante A gente sabe onde as coisas emperram, né? Sim, sim No São Bernardo O pessoal que acompanha Que é amigo nosso Sabe que o negócio emperra Acima do Didio Mas, cara Eu acho que ele tem condição Se a gente pudesse falar aqui Nossa Que a gente sabe das histórias ali dentro Mas ele é extremamente competente Extremamente competente Mas acho que a tampa do caixão Do Júlio no São Bernardo Foi aquela substituição No jogo do Mauense Que a galera pegou no pé Que a gente falou semana passada Que ele botou o número 18 Nem sei o nome do cara Ele botou o 18 O cara Horroroso E ele trocou o cara 15 minutos depois Meu, a galera que estava lá fora Na torcida Ficou indignada Era todo mundo Chamando ele de burro Talvez Não falei desse episódio com ele Mas talvez tenha sido A gota d'água Foi a gota sim E a galera ali Pô E não Por mais que ele possa ter errado Na substituição Não dá pra você xingar o cara O que ele fez pelo São Bernardo Não dava Não dá pra xingar O cara deu um título Pro São Bernardo Tudo bem No sub-20 Mas deu um título Um campeonato sensacional Aquele sub-20 Foi sensacional A semifinal com o Mauense Que foi o jogo Que eu tomei a garrafada O jogo da briga O Colucci O Pedro Que tomou um cacete Também o Colucci Tomou Uma meia dúzia Uns jab de esquerda ali Que se fosse eu Eu tinha caído E não tinha levantado Cara O São Bernardo Passou Aquele campeonato Foi sensacional Passou do Assisense Depois Mata-mata Foi palestra Assisense Mauense E Jabaquara Na final Fui no jogo da ida Foi super difícil Na caneleira Então que eu cheguei O grupo 7 O São Bernardo Que ele ganhou O Jabaquara 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 E o jogo que a gente Acreditou Não é esse zero O Jabaquara O Jabaquara Certo E o destaque Pro centenário Nojento Do Jabaquara Uma vergonha Bola cantada O Emerson Que é do Jogos Perdidos Eu cheguei Comentando a semana Passada Tinha chance Você nem falou Não ganhou O Emerson Que é Torcedor do Jabaquara Que é de Jogos Perdidos Que ele manja Ali dentro Ele fazia parte Da diretoria anterior Quando essa diretoria atual Ganhou A eleição Que foi Final do ano passado Quando ganhou Ele já falou Olha Ano que vem Você pode crer Que no centenário Vai ser Um lixo Dito e feito Um lixo A bola cantada Fraquíssimas Fraquíssimas Chegou no máximo Que a terceira fase A melhor campanha Segunda Nem na terceira Chegou Nem na terceira Tirando a anomalia Para o Jabaquara Foi aquela campanha De 2002 Que foi com a parceria Do Santos Que ele foi campeão Da B3 Aquilo foi uma anomalia O Jabaquara Hoje Infelizmente É um time Que está fazendo 100 anos É o que o Milton falou Assumiu Fundador da federação Assumiu Que vai ficar Na última E saindo Na primeira fase O que é triste O Emerson Ele foi no primeiro jogo Lá com o Mauense Eu acho E ele escutou De diretor Que Ele foi questionar Porque Pô Centenário Fazer um time Pelo menos razoável Para a gente Tentar subir Aí o cara falou Não, isso daí Não interessa para a gente O que interessa para a gente É que O nosso campo De futebol society Está iluminado agora É a parte social Ah, e ele Isso mesmo Foi questionado ainda Ele questionou o cara E o cara falou Não, o Jabaquara O que interessa para a gente É a parte social Ele falou Legal, realmente Lá em 1914 O Jabaquara é o que é hoje Porque ele foi fundado Como clube social É isso? Não, não é bem assim Tem que entender Que o tempo é outro O Emerson quase agrediu O senhor Ou seja Vai ficar nessa situação Péssima Durante muito tempo E parece em dois clubes Isso Um da Zona Norte De descendência portuguesa E um da Moca De descendência italiana Mas é verdade E tem tudo a ver É clube de colônia Cara Isso é uma M Três pontinhos É um lixo A gente tem que a portuguesa Estão se apequenando A cada ano Com certeza Só que não fica pequeno É Eterna Academia Lógico Nunca Mauaense com 19 Dia Demi Santista com 15 São Bernardo com 12 São os quatro colocados hoje O São Bernardo estaria classificado? Hoje sim Hoje sim Estaria no limite Estaria no grupo do Mauaense hoje Jabaquara com o nome E São Vicente com 2 Então e aí que tá Na última rodada Para mim o jogo da última rodada Por mais que eu ache Que o São Bernardo Não vai fazer nada É portuguesa Santista E São Bernardo Porque o São Bernardo Se ele ganhar Ele passa a Santista Ele tem uma vitória a mais E classifica Mesmo perdendo O Diadema pega quem Na última rodada? O Diadema pega o Jabaquara Se eu não me engano Ah Deixa eu ver aqui Porque dependendo do resultado O São Bernardo pode ser vice-líder Português e São Bernardo O Diadema e o Jabaquara Isso mesmo E o Mauaense e o São Vicente Em São Vicente O Mauaense dispara É Esse é tranquilo Esse em português e São Bernardo É jogo bom Mas desse grupo aí Eu acho que vai passar o quarto colocado Porque mesmo que o São Bernardo perder Ele vai terminar em quarto Com 12 E ele vai ter 40% de aproveitamento Se ele perder no domingo Com 40% Eu acho Que ele passa No limite Mas ele passa de fase Então Eu apostaria Que o São Bernardo se classifica São quatro melhores quartos Ou três Três Então Bandeirante Taquaretinho O grupo do Taquaretinho E o São Bernardo Hoje seriam os três Mas eu ainda acho que no final de semana Grupo um Três e sete O Leon Suzano não Tá Queria fazer uma apostinha Eu não acho que o Leon Suzano Ganha do Guarujá Eu não sei que ele ganhe do Guarujá O São Bernardo perca Também não é difícil São Bernardo Eu falei semana passada Com os times Com os três que se classificaram Do grupo Ele já fez cinco jogos Perdeu cinco Então não é nada difícil Ele perder a portuguesa No domingo Não Nada difícil Acho bem provável Em Santos Eu acho A portuguesa empatou com o Jaba Clara O jogo da Santista em Santos É em Santos Eu acho que É um belo jogo esse É um belo jogo Esse jogo é um jogo legal pra ir São A Santista é favorita Favorita Eu acho que ganha Mas eu ainda acho que o São Bernardo Passa de fase É o que eu falei ontem Eles passaram o sufoco Com o São Vicente E o São Vicente é um catado É um catado São Vicente É horroroso Torcida do São Vicente Achava que a parceria lá Ia salvar o time Muito pelo contrário Afundou mais ainda Só lembrar os três bilhões Do campeonato nacional Que a gente fez O grande produto Que a gente fez E o Bandeirante São os três bilhões Do campeonato É o que eu falei Eu vou o Olimpo Não vou dizer o que eu vim Nada demais Eu vou o Olimpo A torcida ferroviária Está em festa É o líder absoluto Indicto Vai ser muito louco E hoje o grupo do Nacional Seria Nacional União Mogi União São João E Bandeirante É o que a gente está falando O Nacional Semana passada Tinha o Oswaldo Cruz E tinha o Atibaia Eu sei que o Nacional Era o Taquaretinga Não lembro Acho que era o Oswaldo Cruz Não lembro Não Era o Taquaretinga É mais fácil Pegar o Oswaldo Cruz Que eu não sei Eu não vi nada Do grupo três Eu não sei se o Olimpo É tão bom assim também Vai ser um grupinho complicado A intenção que eu tenho Eu não vi o Maloense Que o Nacional É o grande favorito até agora Agora eu não sei se vai conseguir Jogar com esse favorito É o que a gente falou Até ano passado A gente sabia Que a Matonense ia subir Que o Aguasanti ia subir E falou Não, esses vão subir O Nacional Eu não consigo botar fé Eu não estou me doido muito não Apesar que eu adoro esse time Mas esse grupo do Nacional Não, eu estou torcendo Para o Nacional ser campeão Não, não é nem para subir É lógico É lógico Mas esse grupo é fraco Agora quando misturar Aí Eu acho complicado Acho que a gente tem que esperar ainda Não dá para falar em acesso Não, não mesmo Muito pelo contrário Vou dar um abraço Para os amigos Vai começar mais cedo a partir de agora Vai começar mais cedo a partir de agora O Paulo está por aqui O Paulo Burney Um abraço para ele Fernando Ferreira Também por aqui Um abraço para ele Ezequias Pierre Também por aqui Um abraço para ele O Ebert está por aqui também Que não é o Betinho E nem o Qual é o Ebert? Qual é o sobrenome do Betinho? Ebert de Souza Ebert de Souza Também não é Um abraço para o pessoal Que está comentando No momento que meu Wi-Fi caiu Um abraço para o meu Wi-Fi Então eu leio os comentários Daqui a pouco Certo? O pessoal mandou aqui Para a gente comentar também Sobre a Conifa World Cup Ah, sensacional Podemos até falar agora Alguma coisa de segundo ano A gente já fala da Conifa O Alexandre perguntou aqui Onde que eu vi o segundo tempo ontem Eu vi da tribuna Eu e o Cosme Ficamos na tribuna Da Arena Barrieri Tomando um cafezinho No sofá Sanduixinha de queijo? Não tinha Para aquele que não tinha Ficou na água E o Cosme Assaltando a geladeirinha de água Tinha uma geladeirinha Com copinhos de água Para as pessoas O Cosme Ele assaltou a geladeira Aquele que tomou Uma meia dúzia de águinhas Passando por crianças Uma figuraça Ó, o Alexandre disse O áudio do Sérgio Foi para o saco de novo Então eles arrumaram o áudio do Sérgio A barba É, que é É, a barba É, o negócio da barba Tô quase abaixando aqui Pegando o tatuzinho daqui a pouco Microfone de lapela Comigo não funciona É, o Zaqueiro do Sérgio Parece que tá sendo dublado Pelo Ali A cara de alien Eu já tenho Que beleza E o que vai ser Mas aqui E o Zaqueiro do Sérgio Enquanto já vai parafina Milhares de garotos Certistas gritam Vai Real Madrid Nossa Luzes da geração É isso mesmo Com certeza Infelizmente é isso mesmo A semana passada eu vi uma matéria Eu não sei Pior que eu sou obrigado a concordar com o Zaqueiro Concordo plenamente Eu não sei nem que eu vi essa matéria Acho que foi na Globo Mas não sei qual foi o mote Mas foi mostrar de um moleque de 12 anos Que está vendo a sua primeira Copa Vai ver a sua primeira Copa Prestando atenção E vai mostrar a grande coleção de camisas do garoto De 12 anos Olha que maravilha Quantas camisas O moleque não tinha uma camisa nacional Uma do Santos Que ele é Santista Chelsea, Real Madrid, Barcelona Vai para o inferno Pega essa geração Pega e faz o que vocês estão pensando Que lixo Estou sendo de padaria Para o inferno E o que eu estou vendo De um moleque que falou que vai torcer com outro Brasil Babaca Eu acho uma babaquice Eu acho idiota Aliás deixa eu contar uma historinha rapidinha Que está acontecendo O Ferrari Ah sim, sim, sim Eu estava na fila da lotérica Aí tinha dois senhores conversando Só um abraço para o nosso diretor aqui Que trouxe o microfone Agora vai ficar bom Falta aquele microfone do Costinha aqui Que vai ficar legal Aí eles estavam conversando Aí o senhor falou para o Ferrari Jabaca Comercial da Capital Ipiranga Ficou jogando Ipiranga Aí eu fiquei escutando Aí eu falei para o cara Desculpa Me intrometendo a conversa do senhor Mas eu vi Jogando Ipiranga Ele falou Joguei Jogando Ipiranga E nasceu em 57 Quando Ipiranga Mandava seus jogos No campo do Corinthians De Santo André Eu falei Aí eu falei para ele O goleiro do Ipiranga Era o Valentino Ele falou É o Valentino Você conhece? Eu falei Conheço Conheço de nome Não vim jogar Aí eu falei Ele cai em 58 Ipiranga Ele falou Ele está licenciado Mas na hora que quiser voltar Ele volta Mas é difícil Não voltar mais Aí eu falei Desculpa eu perguntar Qual é o seu nome? Ele falou Ferrari Beleza Prazer Aí eu fiquei pensando Eu falei Como é que eu vou descobrir? Aí eu peguei Eu falei Ah, já sei Até o Manac do Santos Aí eu fiz no Manac do Santos Aí eu fui lá Nessa é 57 25 de setembro de 1957 Santos 9 Ipiranga Na Vila Belmiro Público estimado Mil pagantes Qual era a defesa Do clube atlético Ipiranga? Valentino no gol Paulinho e Ferrari Era esse Ferrari Tiozinho jogou no Ipiranga Tiozinho jogou no Ipiranga Ah, foi Acho que é a mesma emoção Que eu tive Quando eu conheci O seu Cetale Pô, na verdade Lá no Nacional Eu já contei a história Aqui do programa Você estava vendo E nasceu Ele morreu, né? O Cetale morreu No dia do 10x0 Morreu Eu estava ao vivo Eu soube ao vivo Aqui no programa Nossa, muito triste Eu fiquei mal Estava eu e o Inácio Tomando cerveja E falando Pô, porque o Garrincha Da época que jogava na Suécia Imagina que o Garrincha não aprontava Aliás, morreu O Barincha Podemos até falar Podemos até falar da declaração da Grace Kelly Nossa, essa declaração Imagina que o Garrincha não aprontava na Suécia Tem filho na Suécia O que os jogadores não faziam E o Cetale na outra mesa Rachando o bico Aí ele entrou na conversa Você desculpa o que eu me entrometi? Mas é porque o Garrincha não sei aonde Não sei aonde Aí ele puxa a fotinha Aí ele puxa uma foto dele com o Garrincha Com o Garrincha Ele vivia com essa foto Ele vivia com essa foto Que era o orgulho da vida dele Meu sonho era trazer ele no programa Você conta essa história Um dos jogos antes de ele morrer A gente parou para trocar ideia com ele O Alexandre estava junto Exatamente Um tempão depois Você estava junto Estava junto Um tempão ali na frente No barzinho da Nacional Ele tirou a foto de novo Tirou a fotinho E foi a emoção de chegar em casa E procurar lá no site do Milton Reves E morreu E ter o perfil dele E morava na casinha lá Conhecido como Cacetale Cacetale Tanto que descia a porrada Agora só um negócio O Senna está tendo quase uma síncope aqui Sério? Falando do... Porque a gente não falou Do aniversário do Ceará Está falado o Senna O aniversário do Ceará Então é o Aniversário do Ceará Parabéns ao Ceará É verdade O Aniversário do Ceará E ele está falando do Palmeiras e Fiorentina Falar do Senna E ele só está aqui Que o jogo vai ser no estádio Paulo Machado de João Antônio Carvalho É uma piada? Não, é alguma piadinha Eu não entendi Ele escreveu errado o nome O Senna falando dos 100 anos Que é o time do Tom Cavalcante Inclusive ele diz aqui o Ceará Isso Não, fica parabéns ao Ceará E deve subir, hein, cara O time do Ceará é muito pouco, cara Deve subir de divisão, hein, cara É um dos candidatos Dois times que tem que ficar de olho É o Ceará e o América de Natal, cara Sim O time da América de Natal é outro também O time da América de Natal é muito bom, cara E o poder falar do Palmeiras e Fiorentina Que é a Copa Euro-Americana Ah, esse torneio Simplesmente sensacional Que infelizmente é o único jogo Que vai ter no Brasil, cara Que é o... O Renato até falou aí no jornal, né Que no jornal da TV No jornal alternativo Que o troféu vai ficar Ou para a América do Sul Ou para a Europa Vai ter Atlântico de Madrid Vai ter Mônaco Vai ter Valência Torneio animal Representando a América do Sul Além do Palmeiras Tem o Júlio Barranquilla Universitário Universitário do Peru O São José Earthquake Dos Estados Unidos Os terremotos de São José E tem mais alguns times Universitário Júlio Barranquilla Atlético Nacional O Mônaco O Mônaco Representando a Europa Atlético de Madrid Atlético de Madrid Esse Palmeiras e Fiorentina Dia 30 de julho No Pacaembu Animal Dependendo do preço do ingresso Estaremos lá Com certeza Já temos lá O que mais temos aqui Parece que você Falou das mutretas do Rivaldo No Mojimir Essas daí Nossa O panorama do jogo Ontem em Barueri Descontado as pessoas Dos camarotes Contrei 37 pessoas Nas arquibancadas E quando o jogo começou Falei para o Milton Não tinha absolutamente ninguém No espaço do Guarujá Em falar em 37 pessoas No Barueri O público pagante Ontem em São Bernardo 42 E o futebol Brasil é o país do futebol 284 reais em venda Viva o país do futebol E o Rafael Lima Diz que o Roberto Rocha Morre até hoje Por causa desse palestra Em São Bernardo Esse jogo Esse jogo É animal Esse jogo Estava torcendo Para o São Bernardo A gente estava na cabine Um dos melhores jogos Começou a gritar Quando faz o segundo Porque não tinha Como o São Bernardo Classificar Não tinha Não dava tempo De classificar E ele classificou Tem sido a mesma emoção De Juventus e Linense Olha foi por aí Eu sei que a gente Quase teve um colapso Na cabine de imprensa A gente estava dentro da cabine Lembra? Nós estávamos na cabine A gente quase teve um colapso Quando o São Bernardo O Juventus e Linense Eu estava O Juventus e Linense É uma das coisas mais absurdas O Matheus No momento remédio Semana passada Ainda quando ele estava Na caixinha Antes de ele voltar Ele fala que Não mas ele fala Que ele não foi tudo isso Mas o jogo foi sensacional O Juventus e Linense Ele não estava Ele não sabe O jogo foi sensacional Quando eu me liguei Eu estava no alto do Alambrado Foi a mesma emoção De atleta de Sorocaba E 15 de Piracicaba Só que aí Eu estava torcendo Para o 15 Quando o Sorocaba Fez o gol Nossa Bom vamos Antes de comentar Da Conifa Mas vamos seguir A pauta rapidinho Conibra? Patrocínio? Conibra? Mais um É um problema Rechado de patrocinadores Vamos falar da segunda onda gaúcha Segunda onda gaúcha Primeira final Temos dois jogos ainda Rolando Dois confrontos Na segunda onda gaúcha Afinal O Avenida O primeiro jogo Rolou no final de semana O Avenida Perdeu em casa Para o Ipiranga De Erechim 1x0 O jogo da volta No final de semana que vem Em Erechim Provavelmente o Ipiranga O Ipiranga O Ipiranga ano passado Ele foi rebaixado Ele está voltando esse ano Exatamente Bateu e voltou Exatamente Então lembrando que Ipiranga e Avenida Já estão classificados Para a primeira divisão gaúcha Do ano que vem O jogo que vale o acesso Certo? Que é o confronto Dos dois vices campeões De turno O União Frederiquense Perdeu em casa 2x1 Para o Brasil de Farroupilha O jogo foi Frederico Westphalen Certo? E o Brasil de Farroupilha Vídeo sensacional No YouTube Não Vamos rolar daqui a pouquinho Ah Sensacional E o Brasil de Farroupilha Foi campeão Não foi campeão não O segundo jogo É também no próximo Final de semana Brasil de Farroupilha 2x1 Em Frederico Westphalen A volta em Farroupilha O Brasil de Farroupilha Com as duas mãos na vaga Então Ipiranga O Brasil de Farroupilha Decida em casa Com a vantagem Vai ser tranquilo Para os dois Certo? Já vou pedir Para o Renato Só um parênteses Quem quiser A gente falou Do setalho O dia que a gente conversou O Alexandre acabou De postar uma foto Que ele tirou Naquele dia A arquibancada Completamente vazia O setalho Sentado sozinho Quem quiser ver Vai nos comentários Do programa Depois eu mostro Ela grandona Essa foto É emocionante Só para avisar O pessoal Só acessar lá Vou inclusive Compartilhar A foto está publicada Muito legal E só para complementar O Valentino Que jogou no Ipiranga Ele foi de 58 Para o Nacional Goleiro Ele foi jogar Pelo Nacional Na Vila Belmiro Resultado do jogo Santos 10 Nacional 1 Você já tomou 20 gols 19 19 gols Dois anos seguidos Sensacional Que beleza E você estava falando Desse campeonato A final vai ser Quando eu estiver lá A final do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Vai ser no final de semana Que eu estiver lá Só que eu vou ver O jogo da Copa E não dá para ir Não dá para ir de manhã Porque o Sopo Coense Caiu fora Sopo Coense da terceira Mas as finais Vão ser no final de semana Que eu estiver lá Dos dois campeonatos Do que tiver De divisão de acesso Não vai dar para ir Podia dar uma esticadinha Mas aí Para perder a Copa Perder a Copa E não vai dar Então Eu queria falar Só para o Renato Para emendar os dois vídeos Do Gauchão E do Confiança Aí a gente Sai para tomar uma aguenta E o ponto rola os dois vídeos O Confiança Foi campeão sergipano Certo? Em cima do Socorrense Em cima do Socorrense Certo? O Socorrense Se classificou Para a Copa do Nordeste E para a Copa do Brasil E o Confiança Foi genial O Socorrense Na Copa do Nordeste Sensacional Sensacional Eu vibro, cara Eu vibro Quando esses times pequenos Chegam em algum lugar Nossa Mas é muito legal Então a Socorrense Vai para a Copa do Nordeste E para a Copa do Brasil E o Confiança Só para a Copa do Nordeste Desculpa E o Confiança Vai para a Série D Para a Copa do Brasil E para a Copa do Nordeste Isso mesmo Tá certo? Lembrando Só falando de Copa do Brasil Que saiu a listinha Praticamente fechada Dos participantes Só destacar Tem o Globo Do Rio Grande do Norte Que é genial Tem a Amadense É, esse é genial Do Sergipe Do Sergipe Certo? Tem o Capivariano Que também a gente tem que destacar Campeão da Série A2 Aliás, os únicos nove Classificados da Copa do Brasil Do ano que vem que faltam São os nove campeões de Copas Que vão rolar É, e falta definir ainda Do ranking Que ainda tem que ver Quem vai estar A Copa do Brasil Aquela coisa Então foi o Globo De alternativa mesmo O Globo A Amadense Agora o Confiança Mas o Confiança Do campeão estadual O Capivariano Também merece destaque Da Copa do Brasil Certo? Então eu vou pedir Para o Renatão Pode pôr na sequência Os melhores momentos De União Federiquense 1 Brasil de Favopilha 2 Certo? Pelo jogo Que vale o acesso O confronto O do ano que vale o acesso Da segunda onda Gaúcha Primeiro jogo 2x1 Para o Brasil de Favopilha Volta no final de semana Que vem em Favopilha E na sequência A final do campeonato Sergipano Matéria da TV Atalá E a gente agradece As imagens aí A matéria de Confiança 2 Socorrense 1 Estádio lotado Lotadíssimo Abarrotado de gente Muito legal Abarrotado de gente Vocês vão ver aí Então na sequência Primeiro, segundo O ano Gaúcha Depois A final do Sergipano E a gente volta Para falar os últimos campeonatos E fechar o programa Está certo? Na tela E aí E aí E aí E aí Amém. 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 A torcida chegou fazendo aquela festa e o Confiança venceu de novo e é campeão. Veja aí na reportagem de Fábio Teles e Hudson Tadeu. Conheça Renato Ribeiro. Eu sou o dragão, eu sou o dragão, eu sou o dragão, eu sou o dragão, eu sou o dragão. Sempre o dragão, tem que ser campeão, minha gente. E eu torço sempre pelo dragão e vou gritar de novo. Dragão, dragão. Renato é um apaixonado, assim como milhares de azulinos que invadiram o estádio Presidente Médici em Itabaiana. Todos com a satisfação, com a alegria e com o orgulho de torcer pelo Confiança. Em alto e bom som. Sua luta continuará. Uma torcida que está muito perto de soltar o grito de campeão. A última vez foi em 2009 e a vontade é tão grande que eles nem esperam o jogo começar. Essa é a turma do dragão. Já tem até troféu e no embalo dessa turma sobra também para o repórter. Do outro lado, a turma do Siri é pequena, mas ainda acredita. Em campo, o time que entra de mãos dadas é muito favorito e nem precisa vencer. Mas quem tem Leandro Kivel tem gol. Ou melhor, golaço. Décimo quinto dele, artilheiro isolado do Sergipano pela segunda vez consecutiva. Agora, o socorrência precisaria fazer quatro gols. E o máximo que consegue é um bate-boca típico das decisões. Na arquibancada, o prenúncio do torcedor, fã do atual ídolo do clube. No final do primeiro tempo, a consagração. Mais uma vez jogada de Everton. E com muita categoria, Geraldo faz 2x0 confiança. Já poderia parar por aí. O segundo tempo foi só questão de protocolo. Valente e com vaga garantida na Copa do Nordeste do ano que vem, o socorrência vai para cima. No rebote de Beto, Orobó faz o gol de honra para o time de socorro. Está chegando a hora. As luzes anunciam. Fim de jogo. 2x1. E agora sim, a festa é oficial. É campeão, uma maçã muito grande e vamos fazer outra festa e vamos subir na Série D para a Série C. O campeão voltou. A gente vai subir, dragão. Cinco anos depois, essa cena se repete. O Confiança volta a ser campeão estadual. É o 19º título do Dragão, que agora vai ser o único representante sergipano no campeonato brasileiro da Série D. Começamos devagar, aceleramos no meio da competição e a torcida veio junto. Tenho certeza que a gente resgatou aí um grito que estava engasgado na torcida do torcedor. E agora tenho certeza que eles vão acompanhar o time, por onde o time passar nessa Série D. Tenho certeza que os torcedores vão invadir os estádios. Uma realização muito grande. Consegui, junto com o grupo de trabalho, com muita disposição, com a fé em Deus, nós conseguimos um título tão sonhado. Então, só tenho que agradecer a Deus. Bom, tá aí, hein? Parabéns ao Confiança, o dragão pelo detalhe, o Confiança. É o 19º título sergipano dele, se eu não me engano. E parabéns ao Socorrens também, chegar na final, tirar o Sergipe, né, cara? É uma bela campanha da Socorrens. E imagens fantásticas. E é o que a gente está comentando aqui, está dilatado, né? Está dilatado. Ah, não, mas... Desmerece porque é o estadual menor, cara. Ah, o estadual não vale e... A mídia especializada não gosta. A mídia especializada, acho que isso daí não vale, não tem interesse, que o público não goste. Você viu o estádio apinhado, cara? Que coisa genial. Que coisa genial. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Júlio Passarelli, que está nos assistindo. Eu queria dizer isso, né? Eu queria dizer isso. Fantástico. Mandar um abraço para o Júlio. Porque, pô, dá pena que o Júlio seja soberado mesmo, cara. Uma pena mesmo, cara. Uma pena mesmo. Eu fiquei super triste quando eu fiquei sabendo. Fiquei chateadíssimo, mano, com essa notícia. Todo mundo sabe que eu sou fã do Júlio e, pô, foi um dos melhores programas que a gente fez aqui. Desejo boa sorte ao Júlio aí no futuro. Bastante jogo lá, cara, com ele. Muitos jogos bons. O que mais temos aqui? O zagueiro Jô Carlos falou para a gente comentar sobre o rival do Mogi Mirim. Dá palhaçada o que ele está fazendo, não tem o que dizer, cara. Está passando o patrimônio do Mogi para ele. Porque ele fala que o Mogi está devendo grana, ele está assinando. Os dois CTs do Mogi agora é dele. Que beleza, né? E ele assinou um documento que ele não iria fazer isso. E ele está fazendo. É outro... Mais um aí para cá. Bom, vamos então pegar o aviãozinho lá do Nordeste e sair do título do Confessor. Vamos para o Acre, que estão rolando as semifinales do Campeonato Acriano. Ontem tivemos o primeiro jogo, né? Os dois jogos na Arena da Floresta, uma rodadinha dupla na Arena da Floresta. É bem legal. O Galvez perdeu para o Atlético Acriano, 1 a 0. Galvez é genial. O Galvez que é o time da Polícia Militar do Acre. Isso. Foi campeão da segunda hora no ano passado e está na semifinales deste ano. Perdeu para o Atlético 1 a 0. E o Plácido de Castro também perdeu de 1 a 0 para o Rio Branco. Não tem mando, né? Teoricamente, é o mando do Galvez e do Plácido de Castro. Mas os dois jogos são na Arena da Floresta. Então, a volta é semana que vem na Arena da Floresta. E inverteria, mas não... Então, não tem vantagem, não tem nada, quem ganhar o segundo jogo. Isso é semifinales. Semifinales, isso. Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro. Teve aquela tretatura do Sérgio, que a gente comentou semana passada, né? Que foi eliminado. Que foi eliminado, perdeu 6 pontos e espero que seja mais polido ainda, né? Com certeza. Porque o que o Sérgio fez é um absurdo, foi falsidade ideológica. De ter que prender o... Foi o que eu falei, ter que prender o presidente, os jogadores e tudo mais, né? Aí, com a eliminação do Sérgio, o Sérgio perdeu 6 pontos, foi eliminado. O Sérgio correu, pegou a vaga nas semifinais. E no sábado, enfrentou o Barra da Tijuca, venceu por 1 a 0. E está garantido na final do segundo turno. Agora, Sampaio e Tigres faziam a final do segundo turno. Torceremos para o Sampaio. Em jogo único, exatamente. Lembrar que quem vencer a final, se classifica para o triangular decisivo, que aí sim, dos três, dois, o cara tem a vaga. O Barra da Tijuca e o Barra Mansa já estão garantidos no triangular decisivo. Então, torcida para o Sampaio. E para subir o Sampaio e o Barra Mansa. Com certeza. O Barra Mansa tem mais de 100. Leão do Sul. Tem que jogar o Leão do Sul. Teve rodada dos torneiros excluídos lá. Exatamente. Temos Everest e Itatiaia. Rodada de ida. 1 a 0 para o Everest. E no sábado é a volta em Itatiaia. Jogos de ida. Estamos na independência do seu Natal aí. Mas se o seu Natal aparecer, pode rolar uma ida para ver um Itatiaia e Everest. Dependemos do seu Natal, do caixa preta dos jogos perdidos. Tem que ver se ele não vai... Se ele aparecer, estiver disposto aí. Para fechar o programa, então a gente rola aí o gol do Sampaio Correia, certo? Contra o Barra da Tijuca, certo? Fechando o programa, a gente rola. Vamos para o Espírito Santo, pelo aviãozinho, atravessar a fronteira. Rio de Janeiro, Espírito Santo. Tivemos a final do primeiro... O primeiro jogo da final da primeira divisão do Espírito Santo. Em Aracruz, né? Em Aracruz, exatamente. Não foi em Cachoeiro do Itapemiri. Estrela 0, Linhares 0. A volta é em Linhares. Aí sim, em Linhares. Para definir o campeão capixaba da primeira divisão. E quem vai representar o Espírito Santo na Série D. Na Série D. Também, tá certo? O que definiu nesse final de semana foi a segunda ouro do Espírito Santo, certo? Sim, sim. Muito louco. E deu Zebra. Zebra. Dois times inéditos na primeira divisão do ano que vem do Espírito Santo, certo? De nomes geniais. Tivemos o Atlético Itapemirim vencendo o Rio Branco por 2 a 1. É. Ou seja, o Rio Branco vai ficar mais um ano. Mais um ano. O Capa Preta. Grande Itapemirim, Viação. O time da Viação. O Rio Branco mais um ano na segunda ouro. Mais um ano. O Capa Preta, né? Maior campeão. Maior campeão capixaba disparado. Rio Branco, que é o Rio Branco. Portuguesa e Rio Branco na Copa do Brasil, dia daquele blackout, zagala no Banco da Portuguesa. Até o Jornal Nacional também acredita. Foi, que caiu a força no Brasil inteiro. A gente achou que tinham jogado gato na caixa, mas o gato foi geral aquele dia. Em 99. Jogaram o gato. Jogaram o gato em tudo, cara. Na Eletropalma. Foi a única vez que você também, né? Que viu o Rio Branco. Você não estava nesse jogo? Eu não fui. Olha, pra mim o Milton estava, cara. E a gente nem se conhecia, sabe? É verdade. Você estava nesse jogo? Estava. O Atlético, eu acho, que jogava no Rio Branco. Voltei a pé pra casa. Cara, a minha casa era ali perto, mas foi um inferno. Uns 15 minutos do caminho foi um inferno. Eu já vi se é Rio Branco, mas eu não lembro com quem. Mas nesse jogo eu não estava. Rio Branco, bonita. Camisa de estradinha preta. Preto e branco, exatamente. Então, o Atlético fez dois a um no Rio Preto. No Rio Preto, não. No Rio Branco. E o Serra, também tradicional, que já foi campeão estadual, ficará mais um ano na segunda hora também, porque o esporte da cidade de Domingos Martins... Domingos Martins. Certo? Veteu 5 a 2 do Serra e foi campeão. Campeão pelo saldo de gols, certo? Porque era um quadro... Pra quem não sabe, eram seis times na segunda hora do Espírito Santo, classificaram quatro, fizeram um quadrangular final e o esporte terminou com 11 pontos, empatado com o Atlético. Mas pelo saldo de gols, se consagrou campeão aí da segunda hora do Espírito Santo. Então, o esporte de Domingos Martins e o Atlético de Itapemirim são os dois novos integrantes. São times novos. Times inéditos na primeira divisão do Espírito Santo. O Rio Branco e o Serra terminaram com cinco pontos, cada um aí o quadrangular. E foi ficar mais um ano na segunda hora, o que é uma zebraça, né? Com certeza. Eram os dois grandes favoritos disparados, né? O Atlético de Itapemirim teve a melhor campanha da competição, né? Mas não foi campeão, porque o campeão saiu do quadrangular. E o esporte foi criado há menos de um ano. E é de Domingos Martins. E já vai jogar a primeira. Já vai jogar a primeira divisão. Só o destaque do jogo Esporte 5-2 foi o lateral Sorriso, cara. Causou alegrias para a torcedora do esporte. É insacional. Sem dúvida. Eu tive que anotar isso, né? Sorriso fez três gols, cara. Deu alegria. Deu alegria. Do esporte, sem dúvida. Do Serra você estava, né? Quando a gente viu o Bragantino e Serra lá em Bragança. Estava. Vocês viram o Serra? O Serra e o Serra. O Bragantino e o Tuna, o Bragantino e o Tuna. Foi. Quando ele jogava a Série B de Brasileira. Foi no jogo logo depois do 11 de setembro. Não foi no mesmo ano do Bragantino e Tuna, Luiz? Não. Foi dois anos o Bragantino e Tuna. Ah, não. Foi acho que no mesmo ano. Eu não fui no Bragantino e Tuna. Esse é o jogo que a Fernão Dias estava parada até Bragança. A gente estava no Ômega do Jurandir. Lembra que bebia também uma barbaridade. O Fernão Dias parado até Bragança Paulista. Parado. Aí tem uma picada no meio do mar. E ele saiu. O Fernão Dias, vamos sair por aqui. Saímos no Mandaquim, sem trânsito, cara. O Bragantino e Tuna. Será que é a Cobra Coral também? Isso, meu. Já se vão 13 anos dessa história. É por um tempo. Bem. Bom, só eu vou ler os últimos comentários aqui. Depois vamos para o Tocantins rapidinho. O Rafael Lima disse que o Leandro Kivel, que a gente viu aí no vídeo, jogou no ano em que a Santista perdeu a vaga para o Barretos. Isso aqui não foi? 2011. 2011, né? E o Ezequiel Pierre também disse que o Leandro Kivel subiu com seu pai, o Corrê da Série C para a Série B do ano passado. O Putz diz, o mais legal é ver que a grande maioria da torcida estava com a camisa do time. Sim. E não com a camisa do time carioca e time paulista. Muito legal isso. É, isso é muito legal. Muito legal. Torcida local do próprio clube. E o Zagueiro Jalcalas ali com a delicadeza dele mandando todo mundo morrer aqui. Flávio Prado, Juca Kipuri, Rivaldo. Que beleza. Morra com o Dalupa também. E o Lídio Lico também. Flávio Prado que... Não, isso não... Não vou nem falar nada. As pessoas assistem o programa. Nossa. Eu falo uma besteira aqui. Bom, vamos falar do Tocantins então? Tudo a ver com o Flávio Prado. Tivemos a primeira parte. Ele deve acompanhar o campeonato. Lógico. Sabe a escalação de corna. O sorriso aqui ele leva para jantar na casa dele. Amém pessoal dele. Participa toda a cenoura do Brasil Redondo. É, toda a cenoura. Tivemos a primeira partida na final do Tocantinense, certo? O Interporto venceu o Tocantinópolis 1x0. O jogo foi em Porto Nacional. A volta é em Tocantinópolis, certo? O Tocantinópolis foi fazer 2x0. O Vilhena foi campeão rondoniense, certo? Pela quinta vez. Pela quinta vez, penta campeão. Venceu o Ariquemes 1x0. O Ariquemes ganhou a vaga para a Série D, por ser vice-campeão. E o Vilhena vai para a Copa do Brasil e a Copa Verde. O Vilhena já está matado, faz tempo que já está tranquilo. E o Vilheniciano vocês viram ou não? Vim também, vim com a ponte. O Ariquemes não. O Ariquemes é o que a gente percebe. Podemos ver esse ano na Série D. É um barulho em Ariquemes. É, uma segunda fase. Uma segunda fase. Ituano e Ariquemes, cara? É, é mais fácil o Ituano e o Ariquemes. O Barueri já estou sabendo que vem forte aí para a Série D. E escutar isso já há algum tempo. Quando alguém fala isso, vale ensinamento. Se alguém chega para você e fala, olha, tal time vem forte para o próximo campeonato. Esqueça. Esquece. Desencana e vai torcer para outro, porque ele vai ser eliminado. Isso bem que eu ouvi o do arbitral da segunda hora esse ano, a entrevista do presidente do Balaense falando que o Balaense era o favoritíssimo ao título esse ano. Olha, está lá. Está lá. Falando a mesa redonda, a mesa redonda hoje, o line-up da mesa redonda está melhor que o da Fox Sports. Você não acompanha a Fox Sports, né? Então não vou falar nada aqui. Comenta em off depois. Eu não posso comentar, porque olha, quem gosta bastante é o nosso amigo Paulo Schreck. Ele assinou... O homem mais bom morado do Brasil. Correto. Ele assinou o TV a cabo só para ter Fox Sports. Ah, tem o Benjamin Bach. Benjamin Bach. O Mano e o Flávio Gomes. O Flávio Gomes é o... Tem a Helena Calil. Ah, tem a Helena Calil. Helena Calil e eles vão te ver. É mesmo? Não, mas o Schreck ele gosta do Flávio Gomes. Claro. Eu acho que é bastante fã. Ele acessa os blogs do Flávio Gomes. Direto. Está no favorito da página dele. Mas o humor do Schreck melhorou. Ele está assim, momentos in love. É que eu não vou comentar o que eu penso. Não, não. Não é nada demais, cara. Não, eu vou falar, vai, cara. A menina é uma mágica. Para fazer o Schreck rir. Toma foto... De várias fotos ele está rindo, hein? Está rindo. Essa menina é abençoada. Ela estava terça-feira lá no Canindé. Ah, é? Ela estava lá. Super simpática. Abraço para o Paulo. Meu, a gente estava num coro... Deve uma visita aqui agora com a nova afirmação. O Paulo Schreck. Tá, ele é um... Está com frescura de vir aqui também. Ah, estou cansado. O novo casal 20 da Sociedade Paulistana. Do Jet Set. Do Jet Set. Vai dar entrevista para o... Como que chama? O Maurício Júnior e o outro lá. E para isso, o Ed. E para isso, o Ed. Agora, né? A demanda acabou em frente. Óbvio que é brincadeira. É brincadeira, né, cara? Não, mas lembro, gente. Bom, e terça-feira ela tinha um coro assustador, altíssimo no Canindé. Ela segurou ali a broca. Ela segurou a onda. Um abraço para o Schreck, mas ela merece os parabéns. Que fazer o Schreck rir numa foto, cara. Eu só tinha visto ele rir numa foto. Naquela foto do aniversário. Ele trabalhou aqui 14 anos na TV. A gente nunca viu ele rindo, cara. Três fotos que eu vi dele e a menina está rindo, cara. Ó, só o pessoal comentou aqui. Amigo pessoal do Senna. Também, lógico. Então devem estar jantando. Do Eduardo Afonso. Isso. Comentar os resultados da Conifa, que o pessoal da EFA está pedindo aqui, né? O que é a Conifa World Cup? É a Copa dos Excluídos. A Copa das Regiões Separatistas, Estados Não Reconhecidos, Minorias Étnicas e Campos de Refugiados, cara. Certo? Que é organizado pela... É o Black Bloc também. Pela Conifa, cara. Que é a confederação. Tem o nome lá, cara. Temos os resultados aqui. Aliás, no bloco da EFA TV, eu vou fazer o Jabá. Porque deu trabalho bem lá, cara. O FATV.com.br tem o que é cada região. Por exemplo, o Darfuro. Darfuro é o... Darfuro é genial. São os refugiados do Sudão do Sul. Estão jogando a corrida. Por isso, Milton, quando você reclamar que você teve que levar um cachorrinho da climação até o metrô Santa Cruz, reclamar do trânsito. Lembre-se. Você poderia ter nascido e você poderia ser um refugiado do Sudão do Sul. Do Sudão do Sul. Está bem. Você está bem aqui. Então, né? Não posso mais reclamar. E o Darfuro é reclamar. E eu estava lá no bloco da EFA TV. O Milton, que gosta muito de NBA, eles perguntaram aqui o que o Milton achou da final da NBA. É o que eu falo. A gente fala as coisas aqui e o pessoal acredita. Acho que é verdade, cara. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O Darfuro só está jogando. O Darfuro só está jogando porque o Tracy McGrady deu dinheiro para o Darfuro comprar os uniformes e jogar. Olha, ele é sensacional. É um jogador da NBA. O Milton, com certeza, conhece o Tracy McGrady. Miami ou San Antonio? Em quantos jogos aí que você acha? Deixa eu pensar um pouco. O Milton vai estudar. No final do programa. Eu preciso analisar melhor isso aí. Então, temos os resultados aqui. Agora resolveu carregar bem a mão. O Darfuro, dos refugiados do Sudão do Sul, perdeu de vida. 20 a 0 para a Padânia. A Padânia que é do norte da Itália. Tem um negócio lá do partido político. O bloco da FATV está certinho. O Kurdistão perdeu de 2 a 1 do Arameus. Eu não lembro da hora de dar onde é o Arameus. A Apicácia. Belo nome. Empatou 1 a 1 com a Ocidânia. A Apicácia é no minifilme da Boca do Lixo. A Apicácia é na fronteira da Geórgia com a Azerbaijão. Um lugar super tranquilo. Olha aí, Milton. Também é outro lugar que podia ter nascido. E a Ilha de Man. Ilha de Man é genial. Que é entre Inglaterra e Irlanda. Tem a bandeirinha com as três pernas. Venceu 3 a 2 com o Nagorno-Karabakh. Não? Campeonato genial. Inclusive o irmão do Balotelli joga pela Padanha. Nossa. O próximo campeonato vai jogar o pessoal da Nigéria lá. Os Boku Moku. O Boku... Como é que é o grupo lá? O Boku Haram. O Kurdistão está todo o Iraque, né? Os Kurdos, né? Os Iraques. Muito loucos. Exatamente. É um campeonato genial. Região tranquila. Não, não. É genial. É genial. É tranquila também. Tranquila. O Thiago, que é da NFBOD, já deu entrevista aqui no programa. A Conifa procurou o Brasil para ser a sede, cara. Foi. E aí, como não tinha a seleção da casa, eles não quiseram jogar. É. Isso mesmo. Porque a seleção da casa poderia... Mas ia ser na... Ou ilha de Marajá. Em Goiás. Ou ilha de Marajá. Eu vi ilha de Marajá. Tinha aquele outro campeonato lá. Ou o Feloto de Noronha. O Lisanzibar, que joga a Sanzibar. A Viva. A Viva. A Viva foi progurado de campo. Procurou Goiás. Eles procuraram um lugar que não fosse sede da Copa, só que falaram que não tinha grana, cara. Era para descer em Goiás. A Conifa é uma... É uma dissidência da Viva. Da NF Board. Ficou Sanzibar, ficou Chipre do Grote, Groenlândia da Viva. E esse pessoal foi para Conifa. Sanzibar serviu para nascer o Fred Mercury, né? E para ter um nome legal, né, cara? Foi muito legal. E tem a rua Sanzibar ali na casa verde. Sanzibar é legal. A única coisa que eu lembro de Sanzibar é a rua Sanzibar. É mesmo. É junto da Marginal. Exato. Tinha um boteco perto de casa. O Sanzibar. De Santana. Esse é classicão, o Sanzibar. Bom, a gente ia falar de Série C, mas são 10 horas já. Temos que encerrar o programa, certo? Passar só os resultados rapidinho, então. Série C e o São Caetano destruindo. É. Grupo A, Crack 2, Águia 1. Paissandu 1, Fortaleza 2. O CRB venceu a primeira 3 a 0 no 13. O Botafogo tomou de 4 a 1 no Cuiabá. Aliás, destaque no Paissandu e Fortaleza para os caras do Paissandu. Jogaram uma bomba no momento da minha missão. É. É animal, cara. O comentarista do Esporte Interativo estava felizão. Animal, animal. O Fortaleza abriu 2 a 0. O Paissandu descontou, jogaram uma bomba no gramado. Os caras invadiram uma parte que estava fechada para a torcida. Jogando bomba, cara. Aí o juiz parou o jogo, acabou a reação do Paissandu. Matou o Paissandu. Que maravilha. Que reação interessante, inteligente. E o Salgueiro venceu o asa 1 a 0. Esse resultado do Cuiabá em cima do Botafogo... É uma zebraça, porque o Botafogo é vice-líder. Mas o Cuiabá, falando no começo do campeonato aqui, né? E pela elasticidade do placar, né? 4 a 1. E falamos no começo do campeonato que o Cuiabá é um... Ele vem bem, vem bem. Os quatro primeiros hoje seriam a Fortaleza com 14 pontos, Botafogo com 9, Cuiabá e Paissandu com 8. Destacar o Crack também, que é o quinto colocado, mas a zebraça. Não esperava que o Crack fosse fazer uma campanha boa. E os dois rebaixados hoje seriam o CRBA. Aliás, o Crack entrou graças à bobagem de Patimga, né? Grupo B. O Guaratinguetá... Segunda goleada seguida do Guaratinguetá. 4 a 1 no Macaé. Que é o parceiro do... Do Adax. Exatamente. Tupi 1 a 0 no Madureira. O Caxias 1 a 0 no Mogi. O Mogi Mirim perdeu em casa 2 a 1 para o Juventude. Também está brincando para não cair. Está perdido para visitar a Série D. Exatamente. E hoje, num ótimo horário, segunda-feira, nove e meia da noite, em Los Larios, Duque de Caxias e Guarani. Certo? Os quatro primeiros, Mogi Mirim, Juventude, Caxias e Tupi. São Caetano e Duque estariam rebaixados hoje. E eu acho que não vai sair disso, São Caetano e Duque. Não, não vai mudar muito. São Caetano e Duque vão cair. Lá em cima é outra história. E o Guarani e Perigano também. Parece que o técnico vai dançar, não é? O técnico do São Caetano, como é que ele chama? Ele joga no São Paulo. O Cid. O pintado? Não é o pintado? Não, não é o pintado. Ele deixa o Bel Colinense. O Wilson Tadeiro. Wilson Tadeiro. O time é ruim, cara. O problema não é o técnico, né? Bom, o telefone está tocando com a I Love Loud. Alguma aplicação suspeita? É o Xerec xingando a gente? Bom, então, um dos últimos comentários, vou dar um abraço para o pessoal. Já se despedindo, o Ezequias falando, o Santa Cruz tem um sorriso também. Eu acho que o Luciano sorriso, né? A gente está lá no Santa Cruz. Aí ele diz, parece que o nosso sorriso é só tristeza. O Luciano já mandou Guarani 1x0 do Duque, tempo real aqui. Começou 9x6. E o Coluti diz que... Luciano Claudino? Luciano Claudino. Ah, grande Claudino. O homem da... O homem da Ponte Preta. Código 19, Ponte Peritano. O Coluti diz que o Kurdistão é o maior povo sem pátria do mundo. O Rafael dizendo que o Cuiabá com 3 gols de Duéderes, Noroeste e São Paulo, no lateral direito. Certo? E o gol do Salgueiro, diz o Ezequias, foi marcado pelo Fabrício Ceará, que tem o apelido de Meu Pudi. Não quero saber o porquê que eu queria pedir ele. Certo? São 10 horas em São Paulo. Por favor, Milton, o seu destaque final. O seu boa noite para o pessoal que está aqui acessando o programa. Eu não vou dar um destaque final, vou mandar um recado para o grande Matheus. O Oscar Maroni das arquibancadas. Ouça a voz. Ouça a voz da sabedoria. Matheus, por favor, não esquenta a cabeça com o Pirassunangão 51. Leva na boa, Matheus. É o bico da amizade, Matheus. É o bico da amizade. Concordo com o Milton. Fernando Martinez, jogospedidos.com, não podemos esquecer nunca, certo? Correto. Acessem jogospedidos.com.br. Está meio caidinho nesses tempos aí, porque já estamos em ritmo de Copa do Mundo. Aliás, eu estou com a cabeça muito. Perguntaram aqui no Twitter, eu nem... Mas já virou a chavinha? Minha chavinha não virou ainda, daqui 10 dias. Não, não, pode começar não. Semana que vem. Mas eu estou meio... Sexta-feira estaremos em Brasil e Sérvia. Minha chavinha não virou ainda. Está estranho. Hoje faltam 10 dias para a Copa. Está esquisito, cara. Eu estou meio tenso para as viagens todas darem certo. Semana que vem tem problema? Não está bem normal. Ah, semana que vem eu venho a última vez antes da Copa. Não, não. E da Copa não vai ter problema, porque eu quero ficar em casa vendo o jogo. Ah, então beleza. Então demorou. E provavelmente semana que vem eu trago o guia da Copa de 94. Semana que vem a gente faz o ingresso de Orlando de Bérgica. Oh, maravilha, maravilha. Pode eu fazer, pode eu fazer. Você precisa trazer um souvenir para nós. Está em casa. Estou cobrando souvenir. Eu peguei o armário e está reservado. Já fala para a Espina que ele tem a pastinha santa de souvenir. Estou falando para você também. Posto da Copa das Confederações. E amanhã estaremos online na FIFA, saindo do Carnindé, vamos rapidinho para casa para ver se descolam o ingresso. É da madrugada de terça para quarta, não de hoje. É, terça para quarta. Só para explicar para o pessoal. Se descola para os amigos aí, um Uruguai-Inglaterra, um Orlando-Chile, até para a gente, que eu não tenho esse momento. 44 anos de estádio, eu acho que merecem uma Copinha. O que a gente estava comentando, quem merece ver a Copa não é o moleque torcedor de padaria, que joga videogame Real Madrid. Não é o Luciano Huck que merece ver a Copa. É, quem merece ver a Copa é o zagueiro João Carlos, que se mata lá em Osasco. É todo mundo que está aqui, aqui no comentário. É a gente aqui, é o Mário que sofre lá em Jacareí, ativar. Ele toma chuva, toma sol, pisa no barro. Joguinho com ninguém, vazio, a gente merece. Que vai em Itapeviça esta feira. Pô, eu já fui em jogo, não é um zupitério, um buraco. O meu carro atolou na lama. Pô, merece, né? O carro que rodou na estrada. É que a gente não tem mais tempo. Quebrou o amortençador na estrada. No ano que vem podemos... No ano que vem a gente conta. E o pessoal perguntou, eu não queria falar, porque, pô, falar de coisa ruim, né, cara? Mas o pessoal perguntou o que eu acho da portuguesa mudar de nome, eu tenho que... Nossa. É neta? Precisa falar mesmo que você é? Eu não queria ser rude, cara, mas eu vou usar o termo, me desculpe o termo. A portuguesa, é, o termo chulo, cara. Quem muda de nome é puta, cara. Total. Você não vê puta chamando Maria, puta, Joana, cara. É sempre Bichelle, Isabelle, cara. O problema da portuguesa não é nome. Não é nome. Não é nome. E outra coisa. O problema é o nome da portuguesa. Não é nome. E mais uma coisa, cara. O Corinthians tem o nome inglês, cara. E é o maior time do país. Tem nada a ver. Tem o maior time do país, cara. O Vasco tem o nome português, é uma torcida enorme, cara. Quantas vezes o Paraná não mudou de nome, cara? E o Paraná tem uma torcida... Mas essa história de mudar de nome, o Walter Abrão, quando ele tinha programa na TV Tupi, na TV Tupi, ele já falava que a dirigência da portuguesa queria mudar o nome para regimentar a torcida. O Babaquice. É o Babaquinha que muda... O Babaquice. O problema é gestão, é gestão. Não põe o nome do time da cidade, não, porque vamos juntar, vamos puxar a torcida. Ah, o Guarulhos, tem muita torcida, né? Quando ele chamava Vila das Palmeiras para Guarulhos. De Vila das Palmeiras para Guarulhos, eles começaram a ter 4 milhões de torcedores. O Babaquice. A torcida do Joséense aumentou muito, porque mandou passar a torcida. 15 de Piracicaba, tem Piracicaba no nome, tem uma torcida enorme. O time com o nome da cidade, é. E tá, tchau. E um momento remédio, só para mencionar, que infelizmente não temos amistosos nesse país, né? O pré-Copa. É a única Copa que não tem amistoso na cidade. É uma merda. E também, né, lamentar aqui a perda do Marinho Chagas. A gente já comentou da Cris. Não, a frase dele é... No Facebook da FIAT tem a frase dele. É uma das frases mais sensacionais. Estava ele no Castelo da França? Não sei se o Milton leu. Não. Aí, estava lá bebendo, jogava no Fluminense na época, mostraram a Cris que era lhe para ele, que era a princesa de Marinho. É, mas não falaram que era a Cris que era, mostraram uma mina. Mostraram que era ali a menina mais bonita da festa, né? Aí, ele olhou bonitinha. Aí, ele pegou um champanhe, chegou nela e começou ali a dançar coroa. Já deu aquela roçada. Roçou nela e ele pensou, ah, a menina vai me dar um tapa na cara. O que a Gracie Kelly fez? Olhou para ele, riu e ficou dançando com ele. Aí, ele pensou, ferrou, não tenho... Não tenho cacife. Não tenho cacife para... Para sair com uma princesa, meu amigo. Para ir aqui no que você imagina com a princesa. Né? O Marinho Chagas dando uma... E a história com o Pelé. A batada na Gracie. A história com o Pelé também, né? É que ele jogava no Botafogo. Deu um chapéu no Pelé. O estádio caiu, né? Aí, o Pelé chegou no final do jogo. Pô, me respeita aí, né? Você, moleque, me dando o chapéu. Ele ia, vai tomar naquele lugar. Virou as costas e caiu. Pô, o cara mandou o Pelé tomar naquele lugar. Roçou na Gracie Kelly. O cara é um gênio, cara. E morreu de cachaça, né? E morreu de cachaça. Morreu de cachaça. Né? Uma rodada de suco para a galera. Semana que vem estaremos com o último aqui, com o último problema pré-copa. Certo? Oito, oito e meia estaremos aí no ar. Certo? Um abraço para todo mundo. Agradecimentos ao Renato, certo? Correto. Que se não fosse com o Renato esse programa, eu não estaria no ar hoje, cara. Assistam aí o Jornal Interativo e me comprometam a vir fazer o Jornal Interativo. Queria presença do Jornal do Suíte, ele está sofrido. E vai ter programa, né? Sobreviveu? É, não sei. Sobreviventes? É, acho que sim, né? Acho que sim. Então não está certo. Só o seu barriga, sabe? Deixa eu ficar quieto, porque senão vai sair do ar que não falar merda. Tchau. Semana que vem estaremos de volta. Até uma rodada de suco. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.